Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folga para o pessoal aqui, para o pessoal também não encher o... fica muito consumidor durante o tempo todo, mas então a gente dá uma folga no sábado e no domingo. Lembrando a todos que hoje eu estarei tratando de direito do consumidor e eu já vou dizer quem é que vai estar aqui conosco durante esse tempo, eu vou dizer exatamente quem é que está aqui, tá bom? Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, qualquer um desses endereços chega aqui, a pergunta e a pergunta vai ser respondida. Todas as perguntas são respondidas aqui durante o programa. Eu estou recebendo hoje, para a alegria minha, é uma alegria que se repete há 22 anos, né? Doutor Santini, tudo bem, doutor Santini? Que bom te ver, Machado. Estava com saudade, Machado, esse mestre da comunicação, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu fico, eu tenho um problema de doença nos olhos e troços, então eu fico às vezes sem aparecer, mas eu venho, mas eu venho. Não se preocupe que eu venho, tá? Doutor Santini, temos muitas perguntas aqui. A primeira é da Ananda. Gostaria de saber sobre a publicidade infantil. Como ela pode se emenda, ser entendida? É feita por crianças ou para as crianças? E daí, doutor Santini? Bom, Ananda, esse é um assunto recorrente, importantíssimo, importantíssimo, porque a publicidade infantil trata-se de um marketing voltado para crianças na venda de produtos e serviços. Ela é estritamente considerada abusiva, publicidade para crianças é considerada abusiva pelo artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor e também pela Resolução 163 do Conselho Nacional da Criança e Adolescente. Aí trata e aí define o que é criança. Para a resolução do Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, considera criança até 12 anos. Já para o Estatuto da Criança e Adolescente, ela considera criança até os 18 anos incompletos. Então, qualquer publicidade voltada à criança, porque pode, normalmente, a publicidade voltada à criança cria uma série de situações na formação de caráter, de valores, digamos, nos aspectos sociais, éticos e morais, etc. E pode, como consequência desse estrago na formação da criança, trazer angústia, trazer, digamos assim, frustrações, inveja, ganância, incentivo a um consumo irresponsável e inconsciente. Então, tudo isso é considerado clauso abusivo. E aí nós temos o CONAR, que é um Conselho Nacional de Autoregulamentação da Publicidade como um todo, que também proíbe. Aí a Nanda pergunta, eu posso usar a criança para fazer? Não, não pode. A não ser uma publicidade voltada para adultos e com autorização dos pais, porque a criança tem que ter uma responsabilização do seu responsável, ou dos seus responsáveis. No passado, eu defendi uma agência de publicidade que usou uma criança, usou uma criança na SBT, sem autorização dos pais, imagem, som, voz, etc. e foi processada. E aí a gente tem que fazer uma mediação de conflitos e conseguimos resolver fora do Poder Judiciário. Então, isso é grave, porque traz consequências funestas à formação da criança. Então, é proibido. Falando em formação da criança, não vou dizer que seja criança ainda, mas eu vou falar ainda aqui nesse programa do doutor Santini, que foi mais uma vez a Montevidéu de bicicleta. Vou falar aqui. Deixa ele quieto ali para ver o que é bom. O Arnaldo quer saber o seguinte, quando o CPF pode ser bloqueado ou não existe essa possibilidade? Pergunta o Arnaldo. É, Arnaldo, claro que existe. Vou citar aqui vários exemplos. E outra, o bloqueio de um CPF cria um tumulto na nossa vida, principalmente no país. Então, fica impedido de realizar processos simples, como contrair empréstimos, movimentar contas bancárias, pedir empréstimo ou cartões de crédito, requerer aposentadoria, comprar, precisa de um passaporte, precisa de um financiamento, comprar, vender imóveis. Então, o bloqueio do CPF cria uma situação que você passa a não ser mais um consumidor titular responsável pelas tuas coisas. Tu não pode botar um imóvel no teu nome, tu não pode comprar uma casa, não pode comprar um automóvel, etc. Então, aposentadoria, tu não pode votar. Então, o que que o... Quando é que acontece o bloqueio, doutor Santini? Hã? Quando é que acontece o bloqueio? Isto. Tu pode ter um CPF bloqueado por morte, tudo bem. Por morte, claro. Tu pode ter, por inconsistência cadastrais, ausência nas eleições, inadimplência. A inadimplência, o cara acha, ah, não, eu não consigo pagar. Não deixa isso parado. Por quê? Porque o credor, o fornecedor, ele coloca teu nome negativado no SPT e Serasa. A partir daí, você não pagando, tu tem consequência. Ele pode pedir o bloqueio do CPF. Junta o quê? A Receita Federal. E se bloqueou o CPF do consumidor, cria todos esses problemas que aqui nós citamos. Então, toma cuidado. Ah, mas a minha dívida, ela não pode ficar mais do que cinco anos com o nome negativado. Está correto. Mas você não deixa de ser devedor. E o credor pode encaminhar a solicitação do bloqueio do CPF. A partir daí... Tem muita gente que confunde, não é, doutor Santini? Como? Tem muita gente que confunde os cinco anos esses, né? Isto, exatamente. Ele acha que cinco anos, tirando o nome dele do SPC e do Serasa, termina a dívida. A dívida não termina. A dívida não termina. Então, muito cuidado com o bloqueio do CPF, porque a gente deixa de ser... Eu tenho amigos, e aí muitas vezes é uma situação, amigos, por exemplo, que foram empresários, tiveram uma situação de fiscalização e aí verificaram que tinha uma série de tributos da empresa que não foram pagos. O cara não teve capacidade de pagamento, encerrou a empresa, continuou o devedor e esses credores, aí no caso do poder público, porque era arrecadação de tributo, bloquearam o CPF dele. Hoje ele não pode colocar absolutamente nada no seu nome. Tem que encontrar uma pessoa para... Se eu comprar um automóvel, eu vou botar no nome do Machado Filho. Quero comprar uma casa, posso até ter dinheiro, mas não posso ser titular dessa casa. Tá certo. O Sérgio quer saber o seguinte, como posso identificar quando há cláusula abusiva em um contrato? Pergunta ao Sérgio. Bom, a cláusula abusiva, ele pode identificar quando há uma vantagem exagerada ao fornecedor e não, essa mesma vantagem não é estendida ao consumidor. Quando o fornecedor estabelece num contrato que a inversão do ônus da prova não pode ser para o consumidor. Isso o Código de Defesa do Consumidor estabelece, que um dos direitos básicos do consumidor é a inversão do ônus da prova. Eu tenho uma denúncia contra o fornecedor, o fornecedor me denunciou. Eu posso solicitar ao juiz que a minha versão é verdadeira. Então, nessa inversão de ônus de prova, o juiz que decide se a minha versão é verdadeira ou não. E alguns colocam isso no contrato, uma cláusula abusiva, dizendo que isso é impedido o consumidor usar. Não pode, a lei é superior a um contrato. O que a gente recomenda, primeiro, toda vez, seja um contrato individual ou um contrato por adesão, não assina o contrato sem ler. Não tenha pressa, principalmente em financiamentos financeiros. Por quê? Pode ter cláusula abusiva de uma venda casada, diz, olha, eu te libero um empréstimo desde que você compre um seguro. Não pode. Isso é crime na relação de consumo, tem que denunciar na delegacia do consumidor. Então, o que o consumidor deve fazer? Pegar a cópia ou solicitar por e-mail uma cópia do contrato. Se ele tem dificuldade de interpretar, consulta um amigo que entende mais dessa área ou consulta um advogado. Só depois ele assina. Mesmo que ele assine e ainda ficou alguma cláusula abusiva, ele pode requerer, ele pode requerer anulação dessas cláusulas abusivas através de uma ação no Juizado Especial Cível. Então, ele tem ainda possibilidade e pode, inclusive, anular o contrato por não mudança dessas cláusulas abusivas. Doutor Santino, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com o doutor Santini, que está dando todas essas explicações aqui para a gente. Então, a gente fica bem atento, porque, afinal de contas, nós todos somos consumidores. A gente consome e fica por isso mesmo. Não, vamos ajeitar as coisas. A pergunta agora é de um anônimo, doutor Santini. Sou cadeirante. Gostaria de saber se tenho direito à isenção em alguma compra, por exemplo. Tem ou não tem, doutor Santini? Tem, muitas. Toda a pessoa portadora de qualquer deficiência, deficiência visual, motora, auditiva, etc. Tem uma série de bases legais que dão vantagens, digamos assim, ou dão desconto significativo. Primeiro, aquisição do automóvel. Se esse nosso consumidor anônimo tem uma deficiência e ele vai adquirir um automóvel, tem isenção do IPI. Ele paga o valor do IPI, que é um tributo nacional, ele não vai pagar. Então, primeira coisa. Passe livre no transporte intermunicipal. 5% das vagas de reserva em empresa privada e 2% das vagas em estabelecimento ou estacionamento público. Aí ele tem isenção do IPI, digamos, de pessoas com doenças graves e que têm a base legal. Então, ele tem, por exemplo, o cara que tem problema de coração e é uma situação de risco e continuada. Ele, o imposto de renda, isenta dele declarar imposto de renda e se ele tem ganhos superiores, também ele está isento. Benefício de prestação continuada. Acima de 65 anos, ele é uma pessoa de eficiência, ele vai ter, e se ele não tem renda, ele tem a garantia pelo governo de um salário mínimo mensal. Tem que fazer a solicitação. Reserva, claro, aí reserva em transporte público. Qualquer pessoa deficiente hoje tem reserva e muitas vezes, a maioria das vezes, também é isenção. Obtenção da carteira de motorista. Não tem custo na carteira de identidade. Direito à meia entrada. E tem 5% das vagas em concurso público reservado para pessoas com deficiência. Então, esses são os direitos que todo cidadão deve conhecer ou os familiares desses portadores de deficiência devem conhecer para poder usufruir. Machado, já que tem base legal, não tem que questionar. Se quer usufruir, basta chegar lá e pedir para usufruir. Exatamente. E o fornecedor desse serviço tem que conhecer a legislação. Não conhecendo, tem que, primeiro, construir uma solução. Segundo, denunciar nos órgãos que fiscaliza o não cumprimento dessa norma legal. A pergunta agora é do Augusto. E o Augusto faz uma pergunta aqui que vai abranger muita gente. Outro dia eu fui comprar uma bebida gelada e descobri, na hora de pagar, que o valor era diferente do produto em temperatura ambiente. Pode isso, doutor Santiane? Bom, em tese, não. Aliás, a maioria dos fornecedores respeita isso aí. Esse fornecedor, Augusto, se ele está fazendo essa prática, é uma prática abusiva, conforme o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele não pode. Se ele informar antes, porque pode e tem realmente um custo adicional de refrigeração, ele até pode se isentar. Mas nenhum fornecedor de bom senso vai cobrar um valor superior a mesma bebida, porque ela está refrigerada. Não tem. Isso aí, na prática, eu nunca vi. Mas existe o que o Augusto está afirmando, é verdadeiro. Então, é o seguinte, é uma prática abusiva, porque ele está ganhando, ou está explorando o consumidor numa despesa, num aumento de um custo de um produto sem justificativa, sem causa. Então, ou ele não refrigera e deixa todos os produtos lá, ou ele refrigera e coloca esse custo de energia elétrica como uma gentileza e uma satisfação maior ao seu cliente. Ponto. Agora, o que o Augusto tem que fazer? Denunciar. É uma prática abusiva, Delegacia do Consumidor, Procon, Ministério Público. A pergunta agora é da Dona Lúcia, que não é a Maria Lúcia, que é a nossa produtora, é Lúcia só. Durante a pandemia, a gente via a higienização dos carrinhos no supermercado. É verdade. Agora não acontece mais isso. Bom, se não acontece no seu, acontece no meu, tá? Até tive um dia desse que pedir para limpar em um carrinho todo melado. Os estabelecimentos não seriam obrigados a fazer a higienização? Seriam ou não seriam, doutor Santino? Claro, Lúcia. E a Lúcia fala a partir da pandemia, que surgiu em 2021, ou 2021 e 2022. Mas tem, olha o que é importante, Lúcia, em 13 de outubro de 2017, teve uma alteração do Código de Defesa do Consumidor para uma lei 13.486 de 2017, que altera o artigo 8 do Código do Consumidor, do CDC, artigo 8 do CDC, no seu parágrafo 2º, que obriga todos os fornecedores a higienizar os equipamentos, todos, e ainda apresentar algum risco da não higienização desses instrumentos que você usa para a compra, carrinhos, enfim, qualquer tipo. Então, é obrigado por lei, porque foi incluído uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, exatamente no artigo 8, parágrafo 2º. Então, é obrigado antes da pandemia, depois da pandemia, e sempre. Claro. Então, essa atualização do Código veio para deixar claro, o fornecedor é obrigado a entregar carrinhos e qualquer equipamento que você usa para colocar o produto totalmente higienizado e ainda informar a não higienização que tipo de risco pode ocorrer ao consumidor. Isso aí tem muitos supermercados que não fazem, não é, doutor Santini? É, exatamente. e nós também não exigimos. A dona Paula, ela fez uma compra no boleto e não deixaram escolher a data de pagamento. Pode esse tipo de coisa? Me criou problemas sérios, diz a dona Paula. Não, Paula, não pode, porque tem uma lei 8.987 de 95 que determina quem escolhe a data de vencimento para pagamento de boleto ou qualquer outra prestação é o consumidor. A Paula, como ela fez uma compra, se a compra foi fora do estabelecimento, ela, a Paula e qualquer consumidor, ela pode simplesmente cancelar a compra dentro dos sete dias que é o período de arrependimento. mas ela não quer ou já perdeu esse prazo, ela pode solicitar, ela pode solicitar ao fornecedor que a data do vencimento é dentro de uma data de capacidade do consumidor poder pagar, que coincide com o recebimento do salário, honorários, etc, etc. A decisão e a escolha é do consumidor, tem uma lei para isso. E aí, Paula, não atendendo, tenta construir uma solução. diz que você foi informada pelo programa consumidor em pauta e tem uma base na lei 8.947 de 95 que estabelece essa regra. Não atendendo é uma cláusula abusiva, denuncia no PROCON, denuncia na delegacia do consumidor e assim por diante. A pergunta agora é de uma anônima. Outro dia, depois de uma consulta no médico, o médico me passou uma receita manuscrita. Não entendi nada que estava escrito e nem o pessoal da farmácia. As receitas não têm de ser legíveis. Não comprei nada do que prescreveu porque fiquei com medo de ingerir um remédio errado e não ia pagar uma nova consulta. Puxa vida, isso acontece seguidamente, não é, doutor Zantino? É. Nessa situação, primeiro, a relação profissional liberal e consumidor é uma relação de consumo e aplica o CDC. Isso é pacificado. Então, o profissional é liberal, mas normalmente o profissional liberal muitas vezes é vinculado a uma uma empresa de saúde ou uma clínica de saúde. Então, tem a pessoa jurídica e tem a pessoa física, mas de qualquer forma aplica-se o CDC. E aí, essa relação e essa situação no artigo 6º que são os direitos básicos que o consumidor tem a garantia e no artigo 14 do Código do Consumidor diz o seguinte que o fornecedor de serviço de produto e serviço responde independentemente de culpa por qualquer situação. Por não atender os direitos básicos que ela recebe uma receita que é impossível de decifrar, nem a farmácia consegue decifrar e o que que essa pessoa tem como direito? Anular a compra. Aliás, anular o pagamento como não tem uma solução efetiva ela vai lá ou troca ou pede a devolução do dinheiro de volta. Ponto. E depois denuncia. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do consumidor. Conversei com muito prazer aqui com o Dr. Santini que já faz parte dos móveis de utensílios dessa casa aqui. Ele e o Dr. Bonato são da inauguração do programa. Está bem? Lembrando a todos vocês que eu estarei de volta na próxima semana com mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. o Dr. Bonato